Fala galera, aqui é o Valeu Thomas, tudo bem? Hoje estou trazendo aqui o Manchester United Pelo campeonato inglês Torcida aí do Manchester Danos estão forbreed, eu acho que é esse nome É que eu confundo esse nome com o estádio do Chelsea, galera, não sei porquê Se eu falei errado, desculpa, se não, tudo bem O Martial O Garoto Marcial pressionou e deu certo Tem o Yang da reposição Primeiro tempo, na Barclays prega bem derrotada 17 Lucas Antônio está com a gente aqui Rodrigo Charado e Rodrigo Bueno O Paulo Otágio também ligado, esperando aí um hat-trick do Wayne Warner Será que é o Valeu? O adversário precisa pontuar Yang para a reposição E quase outra vez Marcial Yang é opção Mais atrás ali tem a presença do Jones Bismarck Com exceção do goleiro que já chega todo o Manchester United no ataque Blind Carwick pediu Velain e abre As notas não gostam Brady Recobera Contra-ataque do Norwich Jerome já abriu E o Brady aqui embaixo O Radham colocou a Boranjo O que se mandou Brady pretende a Forahan Deu certo Jerome na frente Olheu Vai ter que recomeçar ele com tranquilidade O Norwich Passou E aquietado o passo Mas deu Até a página 3 Recobera Marcial Partiu contra-ataque do Manchester United Então tá um pouco molhado Choveu mais cedo Carwick Mefes dá uma arrumadinha para o Blind A Bata tá em jogo O torcedor gosta Felaini Mata já entrou Marcial na frente se movimenta Mas tá todo mundo bloqueado Vamos ver agora o Mefes Ele consegue o passe pro Mata Aqui busca Felaini Mano a mano Chega o Ure E atende Mas não vale Opa Inclusive com o gravador É impedimento Veja aí o assistente Carol Batwick Quase dez minutos Sai o primeiro gol Com o impedimento O ataque do Manchester United 0x0 com o Norwich Amanhã oito da manhã Você confere a clima de final Do Mundial de Clubs Barcelona e River Plate E impedimento de Felaini Depois da finalização de Wayne E o Múnich também estava adiantado É foi a primeira penetração né Do time do Manchester United Que tá muito mais pós-tebola É bem padrão o futebol inglês Padrão no general Só que tá conseguindo Criar muita chance Dificuldade pra Furar um pouquinho Defensivo no norte O esquina montado pelo Alex Niel É exatamente pra tentar Empatar o jogo Segurar O adversário Mostrar pra Cisa Criar alternativas Ele está aqui Vem com esse jogo Dos três laterais Com o Ian Com o dente O Otis foi uma filtração Pelo meio Quase saiu pro gol Valendo pro gol Pra ele E certamente hoje Um motivo De festas Ele conseguiu fazer Um jogo O quinhente Jogo importante Miguel está com a gente Aqui Ricardo Igor Bezerra Todos na hashtag Inglês no Foxesbox Ian Obrigado Thiago Afrana e Souza Ricardo Colocou Cleiton Camos Maria E Liane Apedido do King Young Quase onze minutos Bola vem limpa ali output Pera ai galera Voltei galera Desculpa pelo corte Olha o jogado o cara Olha o Fellain Olha o contra-ataque O Balan está ali por dentro O Balan, o Giro bacana Ele quer tomar o quarto bom Chega primeiro o Jones Ainda veia Uma bola mínima com o Jones mais uma vez Nessa segunda grande classe O Arsenal e o Manchester City Toda a cobertura começa Do Boa Tarde Força 5 da Tarde, não perca Vocês estão na metade 17 da barca Esprega-diga nos canais Fox Sports Blind pela Amy United 0, Marwitt também 0 Coward, Young Young força o passe ali com o Mata E toma pressão Pressãozinha básica do O'Neal Blind Fechou o corredor para ele ali O Rola Mata ver o jogo E vira relativamente bem com o Young Que chega no fundo Ataque no baixo Vamos ver o Young Complicou ali Mesmo assim ele fez o cruzamento O Pelain e arruma Vai chegar o Rory Não, não vai Passou Young Oh caraca Quindi Jogadassa Deu É O Marcial Atu Ali E a bola acabou sobrando para o Memphis Que finalizou você do ângulo do Grunt Ele tem que ter tirado o volume. Como a gente fala, o Ludo com seu uniforme é bastante chamativo, não precisa com voz, ou vocês, essa publicação. Só acompanha a bola fez o golpe de vista. Tá aí. Um trio de ataque interessante, deveria funcionar mais. Max, o Marcial e o Ludo. Dois jovens e um experiente. Em tese seria a mescla perfeita. Tá aí o Ludo, mais jovem e menos famoso, com seu uniforme e mais espalhador. Alvarez atingiu com a gente no Twitter. Ele está em entrevista, achando que Mourinho deveria assumir o Manchester United. Olha, esse papo já aconteceu muito no passado. Mostra o que o Jean-Marie nem será decair no momento. Foi muito bom, viu? Onde arrancada do Mapa, que sai da volta. Mata, o Oney pediu, bola vem para o Oney, vem o Oney! O Mapa tomou o topo na entrada da área, o Oney finalizou e o United não fez 1x0. O Jean-Marie tentava fora da Inglaterra, sempre mostrou muito respeito pelo futebol britânico, pelo futebol inglês. Sempre mostrou o desejo de voltar à Inglaterra. E falava, diretamente, que poderia ser o sucessor do Alex Ferdinand, fazendo o trabalho de longo prazo e muito vitorioso no Manchester United. Obviamente, ele foi sempre adversário do Manchester United, mas sempre reconheceu muito o poderio, a história, a grandeza, o gigantismo do Manchester United. Certamente, ele vai se colocar à disposição do convite do Manchester United. Mas aí, tem guardiola, quem sabe, para a próxima temporada de confissão, aí o guardiola está com muitas sombras. Muito, está complicado. Olahan chega de frente, ataque do Norwich. Complicou para o Bola, ele tenta por ali. Não chegou o Alson. O Luiz com a crise é cruzada, normalmente é o United. Vamos para 16 minutos. Minuto do vídeo. Dez minutos, seis minutos. Está bom demais. Vai ter mais um vídeo hoje. Alguém exclusivo. Alguém exclusivo. Alguém. Bom, galera. Ele é o décimo jogador da história do Manchester United ao chegar a 500 jogos Se a bola voltar pra trás de novo, venceram por esse vídeo Bom galera, esse é o vídeo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram mesmo, favoritem vídeo, divulguem o canal, compartilhem nas redes sociais e se inscrevam galera É isso galera Continuem assistindo aí o Manchester United em Norwich Pelo Fox Sports